Rapaziada, agora vamos dá-lhe de sorteio Vamos dá-lhe de sorteiozinho Só pra quem ficou na live aqui até o último segundo Tamo aqui no csgo.net Na minha conta eu tenho 700 dólares e 700 bonus points E temos aqui também o Glimio Que já foi finalizado, sorteio finalizado E vamos sortear o vencedor Boa sorte a todos Ai meu Deus do céu Tsubamh Tsubamh, será que você tá na live? Não tá aí não, então vamos de próximo Vamos de próximo, repique o in Vamos ver aqui, Guilherme Alcantra Tavares Gilbeste tá aí, ele acabou de mandar aí no chat Fogo Parabéns irmãozinho Manda Steam, senha e Steam Guard E vamos aqui rapaziada, na minha conta Quem quiser depositar no csgo.net Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom SALLO S-A-O-L-L-O Pra depositar que você ganha 40% de bônus no depósito Ou seja, depositou 100 dólares Recebe 140 Depositou 1000 dólares Recebe 1400 E assim proporcionalmente Lembrando, o link do csgo.net tá na descrição E sempre usa o cupom SALLO Inclusive, hoje é dia 30 No dia 1º eu sortei dessa faca aqui, tá? Só pra quem depositar no csgo.net usando o cupom SALLO Ó, o Gilbeste mandou aqui o login e a senha E falou que quer MD1 Então o primeiro prêmio que vier aqui pra ele na roleta É o prêmio que ele vai receber Pode ser de 10 a 500 dólares 400 dólares Palmas no chat Palmas no chat Que a gente vai profitar demais na conta do inscrito Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos, 400 dólares na conta do Gilbeste Mas antes, mano, vamos tentar profitar aqui na minha conta também Pra dar God, né? Pelo amor de Deus Tem que dar God aqui, né? Saulão, vou mandar o papo Deus do profite Mas se te ajudar, eu já tenho uma K E não jogo de Alp Ó, ele falou que ele não quer uma Ele não quer uma K Ele já tem uma K e não joga de Alp Mas tem que ter a Alp pra dropar pro amiguinho, pô Tem que ter Alp pra dropar pro amiguinho É padrão Vou arriscar, véi Vou arriscar aqui na caixa win, véi Vou arriscar Vou arriscar Eu vou abrir esses 900 dólares de caixa win Que se eu ripar, eu ripei, véi Primeiras 10 Uh, energia positiva, clã Good vibes, good vibes Bora Primeira F Primeiras 10 caixas a win F Segundas 10 Ai, meu Deus do céu Uh, F de novo Mano, essa caixa é muito arriscada Porque a chance de vir os itens é menos de 1% Vamos abrir 5 depois 5, véi Tem que vir uma, senão é F Fzera total, véi Mano, vamos tentar pelo menos A gente começou com 700 Vamos tentar 400 Essa Butterfly Ultraviolet no aprimoramento 16%, ó Seja o que Deus quiser Arrisquei pra tentar ganhar muito Vamos Uh, boa Gabriel, obrigado pelo sub, lindão Chuva de corações, boa, clã Pelo menos 700 Caiu pra 90 E 90 a gente jogou pra 400 de volta Tá bom Vamos ficar com essa faca Vamos ficar com essa faca Porque, meu Deus do céu Que agonia faz Estão falando aqui no chat, clã Pra eu tentar jogar ela pra alguma skin de 700 Pra eu não sair no prejuízo É arriscado, hein, clã Não façam isso Joguem safe Eu fui Fui de F Eu fui de F Papito Vamos que vamos, rapaziada Gui Guil Best Maravilha Vamos ver o que ele tem de bônus aqui Vamos abrir 15% É Vamos lá, rapaziada Vamos depositar a método brasileiro Cartão de crédito Cupom Saulo S-A-U-L-L-O E vamos começar depositando 4 vezes 100 dólares Porque o meu cartão só passa de 100 em 100 Vamos lá, rapaziada 560 dólar Garantidos Já pegamos aqui os 50% de desconto É uma caixa de até quantos dólares que ele ganhou aqui? Uma caixa de até 6,50 Se eu não me engano, é essa caixa aqui que tava legal, né, de abrir Ou a Beavise ou a Butcher Vamos abrir a Beavise hoje Aquele dia a gente abriu a Butcher Vamos abrir a Beavise hoje Bora Tem mais um depósito, não tem, Saulão? Não, são 4 400 É 10 vezes a caixa Saulo numa paulada só Foi, foi Ai meu Deus do céu Vamos Fé, 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 fé 19, 17, 13, 19, 21, 140, ok Vamos abrir uma caixinha Saulo Só uma, só uma, só uma assim como quem não quer nada Só uma como quem não quer nada Opa, um Macablogsport 54 dólar God, God demais, God demais Tem, por favor, que vem a faca mais top do mundo Vamos Bora Mano, se passa pra essa faca, véi Ok, ok, não foi ruim Foi bom Estileto Blue Steel, muito top Então, rapaziada, no total já temos 357 dólares para retirarmos Já temos isso É, depositamos 400 e ainda temos 155 de saldo Pra gente abrir mais coisas Vamos abrir 5 caixas Saulo, né, mano? Padrão, 5 caixas Saulo Bora, vamos que vamos Vamos que vamos Se a gente conseguir mais de 400 é perfeito, véi Easy Hardmed 108 dólares Mano, 500 500 Já temos 500 pra pegar Hoje é o dia dele, cara Hoje é o dia dele, demais Vamos tentar pegar uma luvinha pra eles uns 90 dólar, véi Mas eu quero tentar com 10%, véi 10% só Ai, nem se fosse 80% daria Tá, clã Vamos tentar só mais uma vez Só mais uma vez, véi Só mais uma vez Só que agora um pouquinho mais Com 15 dólar, véi Com 15 dólar Ah, não foi também Tá bom, tá bom, tá bom E agora com 35, mano Vamos abrir uma caixa Saulo aqui de novo Vamos abrir a caixa Saulo Não deu bom Vamos vender E abrir mais uma caixa Saulo Cê é louco, mano Ele estourou no norte, véi Ah, imagina se pare mais uma Casey Hardmed Ok Vamos pegar tudo pra ele Vamos pegar a USP A gente vai montar um inventário pra ele Zero bala Vamos pegar essa estileto também Vamos pegar a SSG A SSG não tá disponível A gente pega essa Desertigo que é linda A Casey Hardmed não tá disponível, rapaziada Mas vai dar pra pegar uma luva pra ele Top Vamos pegar uma luvinha pra ele Da hora, véi Vamos pegar essa Hydra Hydra Emerald Nossa, se essa cá vier o estouro, véi Essa cá é linda demais Será que a gente consegue um aprimoramento pra uma AWP legalzona mesmo? A gente teria que tentar essa Frontside pra alguma AWP top, mano Tem a Wallet Fire aqui Ah, Neonor, véi Vai, 50% Tá lá Tá lá Tá lá A AWP Neonor top demais, papito Ó, uma Glock Neonor já é legal pra caralho 40%, vamos ver Parou, 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 parou Hum, não deu não 45%, vai Maravilha Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, vamos pegar a Glock Maravilha O resto tudo, véi O resto tudo, já tá tudo garantido pra ele, véi Tá, rapaziada, até agora a gente já pegou M4 Glock USP Eagle Faca, luva, SSG E a Glock tá chegando, né A Glock tá chegando, ó Só falta a Glock chegar pra... A gente montou um inventário absurdo, absurdo, absurdo Mano, vamos no... Seja o que Deus quiser, véi Três caixas-saldo Três caixas-saldo Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser O que vier pra ele, tá bom demais Não se passa, pelo amor de... Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, não dá, vamos pegar o agente Agente Ava, é legal pra caralho Essa Glock aqui também Vamos ver se vai vir Não veio Bom que... Ah, a gente pegou... Nossa, pegamos um agente de CT e um de TR pra ele ainda Vamos vender essa daqui, mano Seis dólar Vamos tentar um aprimoramento doido, mano Ele gosta da headline, né Vamos tentar essa headline de 35 dólar Doze por cento Vamos ver se vai Ah, não foi Mas, mano Mano, no total Vamos colocar o palhação mais... Cinquenta reais, hein É muito Mano, a gente depositou Quatrocentos dólares Na conta do inscrito Retiramos Quinhentos e quarenta dólares Na conta do inscrito Quinhentos e quarenta Parabéns do fundo do meu coração, irmão Parabéns do fundo do meu coração Agora... Pra quem não tinha nada Agora tem tudo, irmão Vamos ver o float das inscritas Nó Olha o float da faquinha, véi 0.0057, véi A Luvinha também veio com float maravilhoso 0.26 Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Cola nas lives na Twitch Twitch.tv barra saulo Sempre que for depositar no csigol.net Utiliza o cupom saulo Galera do chat Dá tchau pra galera do YouTube Dá tchau pra galera do YouTube Galera do chat Ah, inspeciona a faca Galera tá pedindo Vamos inspecionar a faca Então, né? Vamos inspecionar a faca no jogo Galera tá pedindo, né, mano? Galera tá pedindo Vamos inspecionar Pelo amor de Deus Que faquinha maravilhosa, véi 0.005 Calma aí, vamos ver a luva também Que eu tô afim de ver a luva também Pera aí Nossa, olha a luvinha Que absurdo, véi Mano, essa luva hidro Eu acho muito foda Esse detalhe verde dela Olha isso, véi Que top Nossa Muito louco, véi Muito louco mesmo Eu achei sensacional Parabéns Diga agora de verdade Eu vou indo nessa Que já são quatro ou e meia da manhã Eu vou nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Até o vídeo, tudo bem? Rapazes, gala